Oi pessoal, eu sou a Maria Clara do blog Perdida na Utopia E eu sou a Rebeca do Soul Geek E nós fazemos parte da Ordem de Merlin E esse vídeo vai ser o nosso diário de um fã Falando como a gente conheceu Harry Potter E o que é que mudou na nossa vida As nossas loucuras que a gente já fez por causa de Harry Potter Etc, etc, etc Eu comecei a ler, falar um pouquinho sobre como eu comecei a ler Harry Potter E comecei a gostar e como eu me iniciei loucamente em Harry Potter Eu comecei a ler Harry Potter por causa de Senhor dos Anéis Na verdade, meu irmão levou o primeiro Harry Potter Ele não tinha nem o segundo ainda lá pra casa Só que aí eu era aquelas evangélicas doidas Aí eu olhei assim pro Harry Potter e tipo Isso é do demônio Não durou quatro anos Aí eu, quando eu pus minhas mãos finalmente em Harry Potter Depois de ter lido os três de Senhor dos Anéis Aí eu perdi, obviamente Foi um preconceito Aí eu li o primeiro Eu li o primeiro na biblioteca do colégio E aí eu resolvi que prestava dos outros Eu pensei que eu li o primeiro Eu li o primeiro em sei lá Uma hora da minha vida E aí eu peguei e eu li Na época eu já tinha os quatro primeiros Eu tenho um barrigo em sei lá Que eu já tinha lançado quatro E eu engoli os livros E os quatro Eu fiquei lendo repetidamente Repetidamente Até sair o quinto Aí quando eu li o quinto Aí eu comprei o quinto E foi lendo todos E foi assim até sair o sétimo Harry Potter na minha vida Eu sei, eu tenho um problema E você, Maria Clara Como que você começou essa paixão por Harry Potter? Ah Então Eu Ao contrário de muita gente que eu conheço Eu não comecei a gostar de Harry Potter quando eu era criança Só que eu sou um pouco mais nova que ela Então quando eu comecei a gostar Foi tipo com uns 12 ou 13 anos Já tinham saído todos os livros E E aí eu lembro que O primeiro livro que eu li Foi Relíquias da Morte Pra depois eu ir lendo na ordem certa É E Relíquias da Morte é tipo É, foi até o primeiro livro Ah, mas eu acho muito amorzinho E Eu não lembro Eu não lembro como assim Do nada Eu comecei a gostar Eu tipo Eu não era muito fã e tal Eu não lia muito E aí eu comecei a gostar E aí foi só eu começar a gostar Que eu comecei a ficar tipo desesperada por Harry Potter Foi tipo assim Eu acho que a JK tem esse negócio de Você Não tem aquela coisa de Tipo assim Ah, eu gosto mais ou menos Ou não gosta Ou você é tipo louco desesperada por Harry Potter Ela põe drogas nas páginas do livro Eu tenho quase certeza No evento do ano passado Eles mostraram um vídeo da expansão Da expansão do parque e tal E eu assisti o vídeo E eu fiquei tipo Ah, eu preciso ir E com isso eu passei uma semana sonhando com o parque do Harry Potter É, eu sonhei com o parque do Harry Potter há muito tempo Eu já disse pro meu namorado Olha Casamento, lua de mel, o parque do Harry Potter Não tem conversa Eu queria ir pra Nova Zelândia Mas eu fiquei Gente, Nova Zelândia tem aranhas E Nova Zelândia tá aí pra sempre Nunca se sabe quando a Disney vai acabar, gente É, Nova Zelândia vai viver pra sempre Ainda mais com aqueles Seis de Senhor dos Anéis passeando por lá A Lara, que não sei lá como é o nome dela, que eu esqueci E os Urucais correndo por lá em forma de jacarés Uma das coisas mais legais de quando você é fã de Harry Potter É quando você vai decidir Tipo, quando você vai, na verdade, você não vai decidir Você vai se encaixar numa casa Essa é a coisa mais legal Porque a gente não falou, mas a gente é da Sonserina Cobras, najas, lindas Não? Bom E acho que todo mundo Acho que todo mundo quer ser a Grifinória ou a Sonserina É Mas acho que ele jura que é a Sonserina, o bichinho Coitado Amor, eu te amo E a maioria das pessoas quer ser a Grifinória E tem muita gente que diz Não, Sonserina, Sonserina são malvados São vilões Gente, não, nós somos legais Nós só somos um pouco cobras Um pouquinho No livro Ela bota muito Os estereótipos Pra dar um pouquinho daquela definição Então o pessoal pensa Tipo, você pega Tipo, é exemplo que as pessoas tem de Sonserina É o Draco Draco E o pessoal fica Ah, o Draco é malvado Não, gente, o Draco não é malvado Gente, o Draco é lindo E o que mais que a gente tem que falar? É, acho que loucuras que a gente fez Foi no evento da Orleans Merlin do ano passado O evento começava 5 horas da tarde E 10 horas da manhã eu estava na cultura Pra ser a primeira da fila E consegui Eu infelizmente não pude ir Ter ajudado no meu coração Mas dessa vez eu vou ir De com força Estaremos uniformizadas Loucuras de Harry Potter Eu não fiz nenhum Eu sempre fui uma garota muito certinha Eu tava dizendo pra Maria Clara Tipo, não é loucura Você ler todos os 5 livros de Harry Potter E não sabe que no domingo Todo mundo fez isso É, super normal Super normal Mas é, são só os 5 livros A gente dá pra ler no final de semana A primeira vez que eu fui ler a Ordem da Fênix Eu tava com tanta gastura do Harry Que eu demorei Eu enrolei por um mês Pra ler Isso não é loucura, gente Isso é preconceito mesmo Eu tive muito preconceito Gente, ele é um adolescente chato Quem é que gosta do adolescente de 15 anos, gente? Você vai ler um livro inteiro Dá essa grossura Sobre um adolescente de 15 anos Não dá Chato Não dá Aí eu enrolei por um mês Aí depois eu não Eu estou nos meus 15 anos Então Eu aguento Aí eu li Aí depois disso eu li várias outras vezes E Pelo menos uma vez por ano É leitura obrigatória Talvez Seis vezes ao ano Algumas vezes ao ano Eu só não curto muito os filmes Ai, eu gosto Eu gosto Eu não gosto muito do... Eu acho tipo O filme da Ordem da Fênix Eu acho um pouco Parado, não tem nada Só tem aquele negócio lá no final E a minha irmã Eu assisti o filme da Ordem da Fênix Só tem o Sirius No cinema E eu saí de lá E eu fiquei Confusa O que foi que aconteceu aqui? Eu não estou entendendo Eu li o livro milhares de vezes E eu saí O que que eles tentaram passar nesse filme? Por que ficou tão furado? Eu só sei que estão tentando vender os livros Porque aí as pessoas têm que ler Para encaixar os buracos, né? Eu estou apaixonada pelo... O filme do homem Aquele... Eu Aquele só Que eu brinquei com o fofo, gente Chega lá A irmã Tá pra mim Eu sou apaixonada Pelo Prisioneiro de Azkaban É o meu filme favorito Eu acho que é de muita gente Mas A gente tem o Sirius Sirius Só pelo Sirius O Sirius é só O ator que faz Tudo Aquele filme é o Sirius Sirius, você é aquele filme Mas se não fosse ele O filme E o humor da Hermione No Draco todo Esperou aquela cena no cinema Sim Aquela cena concretizou o meu chip Dos filmes O meu favorito é o primeiro Mas do livro é o segundo Eu acho que eu sou a única pessoa que conheço Que é apaixonada pela Câmara Secreta Eu não gosto muito da Câmara Secreta Gente, eu sou apaixonada pelo Rock Heart Eu achei ele muito engraçado Toda vida que eu leio Eu fico rindo dele Ele é muito caricato Ele é muito bom Você sabe Na vida literária de vocês Tem... Eu acho que tipo assim Depois de Harry Potter Começaram a surgir muitas sagas literárias Dessas assim De muitos livros E apesar de não ter a história nada a ver Tipo, sei lá Percy Jackson A história não tem nada a ver Mas sempre quando eu divulgar Tipo assim Para quem gosta de Harry Potter Para quem gosta de fantasia Essas coisas Tipo Eu acho que graças ao Fado a Tony de Harry Potter Me fez ler Percy Jackson Jogos Vorazes E começar essa vida De realmente sagas literárias É, não Harry Potter só fez Na verdade Quem teve influência Foi o Senhor dos Anéis Que abriu o posto pra mim Pra mudar a aventura Mas Harry Potter foi O que consolidou isso Virou uma... Minha leitura favorita É sempre aventura E ficção fantasiosa Harry Potter foi um arco Acho que foi a única série Que eu li compulsivamente Acabou? Não sei Mas é isso A gente saiu um pouquinho Do nosso fãzismo Esse foi o nosso diário de um fã É Curtam aí o evento E não se esqueçam de conhecer Os nossos blogs O meu é o Perdida na Utopia E o meu é o Soul Geek E... É isso É Tchau